Sim, esse é o fim da Growth Machine. Por mais que muita coisa tenha acontecido na Growth Machine, por mais que a gente esteja dobrando nos últimos dois anos, esse ano caminhando para triplicar, eu preciso dar uma notícia muito importante para você que acompanha a gente. Não foi fácil decidir gravar esse vídeo, mas eu tenho que dizer que a Growth, da maneira como você conhece hoje, acabou. O que aconteceu ao longo da nossa jornada? Bom, primeiro ano, Growth, Thiago praticamente sozinho, rodou o Brasil dando um workshop, dali saíam os nossos primeiros projetos e a gente era uma empresa de consultoria. A gente era uma empresa que vendia a hora. Basicamente, eu sozinho vendia as minhas horas, ajudava outras empresas a aumentar o seu resultado em vendas e assim a gente foi crescendo. 2019 foi um ano que a gente começou a criar time, onde a gente começou a criar cultura, onde a gente fez o nosso primeiro takeover. 2020 foi onde a gente se consolidou, a gente entrou nesse momento estranho com 10 pessoas, saiu com 35. E agora, batendo mais de 50 pessoas dentro do nosso time, eu tenho que te falar que a gente vai fazer a mais importante virada que a gente já executou dentro da Growth. Primeiro de tudo, o modelo de consultoria convencional é algo que eu acredito cada vez menos. Eu acho muito difícil ter uma troca de valor quando eu estou vendendo horas para uma outra empresa. Por mais que tenha uma preocupação de transferir conhecimento, de ajudar ela a ter resultado, o grande desafio quando a gente fala de vender horas, não é simplesmente conseguir entregar resultado, em si aumentar o máximo o tempo que um projeto dura. Então, por si só, o objetivo do cliente e o objetivo da empresa está desalinhado. Essa visão muito clara de que eu não conseguiria entregar todo o sucesso que eu gostaria me fez tomar a decisão de descontinuar definitivamente a nossa consultoria. No primeiro momento, isso estava muito mais no nosso discurso do que nas nossas ações. Só que eu percebi que se eu quisesse, de fato, realizar o nosso propósito, cumprir a nossa visão, eu precisaria mudar radicalmente aquilo que a gente estava fazendo. E daí surgiu a maior mudança, o maior pivô que a Growth já executou. A gente descontinuou. Hoje em dia a gente não tem mais consultoria. E hoje nós somos 100% uma empresa de aceleração, onde mais de 50 pessoas estão trabalhando juntos para entender quais são as alavancas daquele cliente e adotar um modelo onde, no menor tempo possível, a gente monta um processo de prospecção e de vendas. Para efetivamente ser uma empresa de aceleração e não uma empresa de consultoria, a gente precisava aumentar a nossa padronização e conseguir incorporar mais tecnologia nesse processo. Dessa forma, eu e meus sócios, nós fomos para o mercado buscando um parceiro tecnológico que pudesse ser a nossa plataforma de prospecção. A gente achou uma empresa e a gente fechou uma aliança que mudou totalmente o nosso modelo de negócio. No lugar de cobrar horas ou cobrar por projeto, agora a Growth tem apenas dois preços. Valores fixos mensais, independente da quantidade de horas e da quantidade de pessoas que trabalham dentro do projeto, o nosso foco é entregar resultado. Tudo isso dentro de uma plataforma tecnológica de prospecção, onde eu não preciso mais me adaptar à plataforma que o cliente usa. A gente tem um único processo, uma única plataforma que é adaptada à necessidade do cliente. Feito essa virada na nossa ponta de entrega, eu percebi que o meu departamento de vendas e de marketing não seria mais capaz de comportar a nossa expectativa de crescimento. E nesse momento, eu tomei uma decisão de eliminar definitivamente o departamento de vendas e o departamento de marketing. Mas como, Tiago? Como é que pode uma empresa não ter vendas e marketing? Pois é, meu foco deixou de ser simplesmente em fechar uma venda ou fechar uma transação. Meu foco passou a ser no longo prazo, no que a gente chama de LTV, ou Lifetime Value. Nesse momento, como eu parei de focar exclusivamente na venda, não tinha mais sentido eu ter uma operação comercial ou um time de vendas tocando esse processo. E no lugar desse time de vendas, a gente implantou uma unidade de negócios que a gente batizou de Revenue, onde eu tenho CS, ou seja, onde eu tenho Customer Sussex, e eu tenho um time responsável em conquistar novos clientes. Então, dessa forma, a Growth hoje não tem mais área de vendas, a gente tem única e exclusivamente um departamento de Revenue responsável por trazer novos clientes, mas ao menos mais do que isso, entregar sucesso e acompanhar o sucesso desse cliente numa única jornada. Em paralelo, o departamento de marketing precisaria também se adaptar a esse novo formato. E a gente descontinuou o nosso time de marketing e agora a gente tem um time de acquisition. O que é um time de acquisition? Ele está preocupado apenas em aumentar o nosso impacto, aumentar o nosso alcance e trazer mais pessoas dentro dessa estrutura preparados para entrar nesse modelo onde a gente está olhando para o longo prazo e não apenas para uma única transação. Dentro desse momento, o que eu percebi? Eu precisaria mudar tanto o posicionamento do Thiago quanto o posicionamento da Growth. Hoje em dia, você conhece o Thiago Reis talvez até mais do que você conhece a Growth Machine, só que chegou o momento da gente mudar isso. Para refletir esse novo momento, foi necessário também mudar a nossa marca, mudar o nosso brand. E assim surge uma nova Growth Machine. Não mais a Growth Machine apenas do Thiago, mas a Growth Machine de 50 Growpers que estão dedicando o seu trabalho, o seu tempo, a sua vida a mudar o departamento de vendas dentro do Brasil. Acho que é uma empresa 100% horizontal que te entrega um sonho, te motiva a estar realmente fazendo uma parada diferente, sabe? Realmente entregar algo a mais para as pessoas. E eu acho que fazia diferença na vida das pessoas, não só dos clientes, mas também dos colaboradores. Cara, com certeza a gente vai chegar no topo muito mais rápido do que a gente ia chegar antes. E a gente está trilhando um caminho muito rápido, sabe? Tipo, eu vejo a Growth chegando muito rápido aonde a gente quer chegar. Mais rápido do que antes com esse novo momento. Cara, a gente está mudando bastante coisa, né? Então, participando ali da área de revenue, a gente vê muita mudança fora a mudança de aceleração. Assim, eu acho que a gente está conseguindo encontrar novas formas de fazer o que a gente fazia de forma muito melhor, muito mais eficiente. E por até o número de contratos que a gente fecha e até a resposta da galera, acho que a gente está em tudo para escalar bastante. Eu estou bem otimista. Eu acho que... Pô, e por ver tudo escalando bastante, tudo crescendo, acho que isso é ótimo fazer parte e pegar essa carona, né? Junto com a Growth Machine. Eu acho que o novo modelo só vai escalar o que já é escalável e o que eu sinto que faz diferença na vida da galera, dos clientes que a gente atende. Para refletir esse impacto, a gente substituiu o nosso ícone por uma seta, que aponta para cima, onde o nosso propósito é levar o máximo de empresas para o topo do mercado. Essa mudança de marca reflete também no meu posicionamento. Chega, não é mais o momento de ser apenas o Tiago aqui. Em breve você vai começar a ver outros rostos da Growth Machine de pessoas melhores do que eu, que trabalham dentro de clientes, impactando o negócio e transformando a realidade de diversos departamentos comerciais. Dentro dessa mudança, mais do que mudar a estrutura do nosso logo, o nosso site, a nossa comunicação, a gente está trazendo um novo posicionamento. A gente não é mais uma empresa preocupada em fechar negócios ou simplesmente emprestar uma consultoria. nós nos tornamos definitivamente uma ferramenta que ajuda o empreendedor a dominar o seu departamento de vendas e a colocar a ciência nesse processo e escalar em uma velocidade diferente, diferente do que você viu até aqui. Então, eu não estou falando que eu vou simplesmente parar de produzir conteúdo, não. O meu papel e a minha responsabilidade nesse momento está mudando. Mais do que um influenciador de vendas, a minha função é ser CEO da Growth Machine. E como CEO, os meus desafios estão muito mais na ponta de people, gestão, pessoas, identificar novas tendências e tecnologias que podem entregar ainda mais sucesso para as empresas que a gente acelera, encontrar mais parceiros que vão agregar valor a esse ecossistema, garantindo que cada vez mais o nosso impacto e a nossa transformação seja maior. Eu estou muito feliz com esse momento. Confesso que foram mudanças demais em muito pouco tempo, mas eu tenho certeza que o fim da Growth Machine antiga para surgir uma Growth Machine nova vai ser um ponto de inflexão e de impacto muito alto, tanto no mercado de vendas quanto no mercado de tecnologia. E cada vez mais, a gente vai estar mais próximo do sucesso e mais próximo de participar da operação dos nossos clientes, garantindo que tudo aquilo que eles definiram como meta no momento que eles optaram em trabalhar junto com a Growth será realizado. Bom, dentro de todas essas mudanças, eu trouxe dois novos sócios. primeiro, o Marcelo, liderando o time de Revenue e agora ele é sócio da Growth Machine também. E o segundo, o Leonardo, liderando o time de Aquisition, a nossa frente de visibilidade e atração de potenciais clientes. Você vai perceber também no nosso site que não é mais o Thiago sozinho, agora eu tenho um time de diretores. Como eu já falei, eu tenho diversas pessoas liderando, pessoas incríveis aqui dentro que vão estar aqui junto comigo, produzindo conteúdo e impactando o teu negócio também. Bem-vindo à nova Growth Machine. Bora pro topo!